Olá, galera! Boa tarde ou boa noite. Eu sou o Tio Rudivan, professor de matemática. Estou passando para avisar que estaremos dando início às nossas aulas virtuais a partir de hoje, por conta da pandemia do coronavírus. E, de já, peço a colaboração e a atenção de todos. Ressalto que, qualquer dúvida, fique à vontade para vir no meu PV perguntar. Eu vou esclarecer todas elas, estarei disponível. E, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, vamos lá, galera! O tema da nossa aula de hoje, nossa primeira aula virtual, será expressões numéricas. Já tínhamos iniciado o conteúdo em sala de aula, só que não concluímos. Então, eu farei agora uma breve revisão, para que a gente possa resolver esses exemplos. Vamos lá! As expressões numéricas, elas são compostas por sinais de associação e por operações, que, no caso aqui, são as quatro operações. Os sinais de associação são eles, parênteses, cochetes e chaves, certo? Ao resolver uma expressão numérica que contém os três sinais de associação, primeiro, antes de tudo, a gente vai obedecer a regra, que é a ordem dos sinais de associação, certo? Primeiro, primeiramente, antes de tudo, em uma expressão numérica, eu vou resolver quem estiver dentro dos parênteses, certo? Primeiro, eu elimino quem estiver dentro dos parênteses. Depois, eu elimino quem estiver dentro dos cochetes. E, por último, eu resolvo o que está dentro das chaves, certo? E, depois, eu obedeço a ordem de resolução das operações, né? Que, primeiro, eu resolvo a multiplicação e divisão, e depois, que eu resolvo a adição e subtração. Beleza? Vamos praticar! Na página 65 do livro de vocês, na questão 94, letra B, tem a seguinte expressão. A gente vai resolver ela. Eu havia passado essa atividade para casa, e eu vou resolver aqui com vocês algumas delas, tá? Não todas, só algumas delas. E o restante vocês resolvem. Tentem resolver sozinhos. Então, vamos lá. Questão 94, letra B, página 65 do livro de vocês. A expressão apresenta... Parênteses, colchetes e chaves, certo? Então, essa expressão tem os três sinais de associação e também tem as quatro operações. Perdão, tem três operações. Tem adição, tem multiplicação. Na verdade, só duas, né? Adição e multiplicação. Então, eu tenho os três sinais de associação e tenho duas operações. Vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, eu vou resolver o que tiver dentro dos parênteses, certo? Observando a expressão, eu tenho um parêntese aqui, e dentro desse parêntese, eu tenho a adição de parcelas. Quatro mais seis, certo? Então, significa que eu vou repetir tudo o que está fora do parêntese e vou resolver somente o que está especificado aqui dentro do parêntese, que é quatro mais seis. Vou repetir tudo até aqui e o que está fora do parêntese para o final. Então, vamos lá, sessenta mais, abre chave, quarenta mais oito vezes, abre o cochete, repete o vinte e cinco e o sinal de mais. Cheguei no parêntese, eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Quatro mais seis é dez. Ok, agora, fecha o cochete, repete o sinal de vezes, repete o três, fecha a chave, mais oito, certo? Então, os parênteses já foram eliminados, seguindo a ordem dos sinais de associação, agora vamos eliminar os cochetes, certo? O que está dentro dos cochetes? Vinte e cinco mais dez. Então, eu vou repetir tudo o que está fora e vou resolver só essa operação, vinte e cinco mais dez. Repete o sessenta mais, abre chave, quarenta mais oito vezes, vinte e cinco mais dez. Quanto é vinte e cinco mais dez? Trinta e cinco. Repete o sinal de vezes que está fora, o três, fecha a chave, mais oito, sinal de igualdade. Foram eliminados os parênteses e os cochetes, agora eu só tenho uma chave, certo? Só que dentro dessa chave, eu tenho uma adição, eu tenho duas multiplicações, certo? Tenho uma adição e tenho duas multiplicações. Vou repetir o que está fora. Sessenta mais, abre chave. Entre adição e multiplicação, eu vou resolver primeiro. Quem vem primeiro? Multiplicação, tá? Então, repete o quarenta e resolve oito vezes trinta e cinco. Quanto é oito vezes trinta e cinco? Oito vezes trinta e duzentos e quarenta. Oito vezes cinco, quarenta. Duzentos e quarenta mais quarenta, duzentos e oitenta. Vezes três, repete esse três aqui que eu não usei ele. Fecha a chave, mais oito. Sinal de igualdade. Agora, eu tenho três números, três termos dentro da minha chave. Tenho uma adição e uma multiplicação. Eu vou resolver primeiro a multiplicação. A adição sempre ficará por último. Repete o sessenta que está fora de todos os sinais de associação. Abre chave. Repete o quarenta mais duzentos e oitenta vezes três. Três vezes duzentos e seiscentos. Três vezes oitenta, duzentos e quarenta. Certo? Seiscentos mais duzentos e quarenta. Oitocentos e quarenta. Fecha a chave. Mais oito. Sinal de igualdade. E agora, eu só tenho dois números dentro da minha chave. E é isso que eu vou resolver. É uma adição de duas parcelas. Repete o sessenta que está fora. Nesse caso, não abre mais. Perdão. Nesse caso, não abre mais a chave. Porque só tem dois números dentro da chave. E eu vou resolver. E vai ficar só um. E automaticamente a chave será eliminada. Quarenta mais oitocentos e quarenta. Quarenta é oitocentos e oitenta. Certo? Repete o oito que está lá fora. Sinal de igualdade. Agora, não tenho mais parênteses. Não tenho mais cochete. E nem tenho chave. Eu tenho três parcelas somando. Se somando. Certo? Quando aparecem duas somas iguais a essa, eu vou resolver aqui que vier primeiro. Certo? Os dois que vier primeiro. Sessenta mais oitocentos e oitenta. Vai dar novecentos e quarenta. Repete o oito que está lá fora. Sinal de igualdade. E por fim, eu só tenho duas parcelas. Novecentos e quarenta mais oito. Que é igual a novecentos e quarenta e oito. Beleza? Esse é o resultado da minha expressão numérica. Percebam que o sessenta e o oito estava fora de todos os sinais de associação. Certo? Automaticamente, eu vou repetir eles até o fim. Até que se eliminem todos os sinais de associação. Assim, eu fiz com o sessenta e o oito. E assim, eu fiz com o oito. Ok? Próxima questão. É a questão noventa e seis. O que está na página sessenta e seis do livro de vocês? Letra E. Observamos que nessa expressão tem dois parênteses, tem um coxete e tem uma chave. Não tem nenhum número fora do ensinar de associação. Dois estão dentro das chaves, certo? Vamos lá. Seguindo a ordem, eu vou resolver o que estiver primeiro dentro dos parênteses, certo? Professor, nesse caso, tem dois parênteses. Qual deles eu resolvo primeiro? Eu posso resolver os dois de uma vez só. Posso resolver esse, que é uma subtração. E posso resolver esse, que é uma multiplicação. Ok? E tudo que estiver fora dos parênteses, eu vou apenas repetir. Então, abre chave, abre coxete. Quarenta menos trinta, sobra dez. Repete o sinal de divisão. Repete o dois. Sinal de adição. E cheguei no outro parênteses, que tem a multiplicação de oito vezes cinco, que é quarenta. Repete o sinal de divisão que está fora. Repete o quatro. Fecha o coxete. Repete o sinal de mais. Repete o quinze. Dividido por três. E fecha a chave. Ok? Perceberam que eu resolvi somente os dois parênteses. Tudo que estava fora, eu apenas repeti. Como não tem mais parênteses, eu vou para a segunda, para a segunda ordem, né? Do sinal de associação, que é os coxetes. Abre chave, abre coxete. Dentro do coxete, observa que tem uma divisão, uma adição e outra divisão, certo? Dentro de divisão e adição, vou resolver primeiro a divisão, certo? Com relação às operações, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão. Ou multiplicação ou divisão. Beleza? Tem duas divisões e eu respondo qual primeiro? Aqui é o primeiro. Dez dividido para dois. Cinco. Repete o mais quarenta. Repete o dividido por quatro. Fecha o coxete. Mais quinze. Dividido por três. E fecha a chave. Novamente, vou resolver que está dentro do coxete. Tem uma adição e tem uma divisão. Eu vou resolver primeiro a divisão. Abre chave. Abre coxete. Por que eu estou abrindo o coxete? Porque tem três números dentro do coxete. Então, ainda vai existir o coxete, certo? Quando tiver só dois números dentro do coxete, dentro de um sinal de associação, ele automaticamente será eliminado ao efetuar a operação. Repete o cinco. Repete o sinal de mais. Quarenta dividido por quatro. É dez. Fecha o coxete. Mais quinze dividido por três. E fecha a chave. Certo? Tenho a chave e tenho o coxete. Primeiro eu resolvo quem está dentro do coxete. Tem só dois números dentro do coxete. Eles estão se somando. É uma adição de parcelas. Abre chave. Cinco mais dez é quinze. Automaticamente, o coxete foi eliminado porque só tem dois números dentro dele. Certo? Repete o sinal de mais que está fora. Repete o quinze. Sinal de divisão. E o número três. E fecha a chave. E por fim, eu só tenho uma chave com três números dentro dela. Ok? Tem uma adição e tem uma divisão. Eu resolvo primeiro a divisão. Abre chave porque tem três números. Vai continuar dois. Então, não vai eliminar a chave agora. Repete o quinze. Porque está somando. Eu tenho que dar prioridade para a divisão. Quinze dividido para três. É cinco. Fecha. Chave. Pronto. Cheguei no fim da minha expressão numérica. Com uma chave apenas com dois números. Apenas com dois números. Quinze mais cinco. Que é igual a vinte. Ok? Esse é o resultado da minha expressão. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos resolver esse último exemplo. Está na página 66 do livro de vocês, questão 98, letra D. Vamos lá. Temos parênteses, cochetes e chaves. Certo? Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses? Tem uma subtração e tem uma multiplicação. Dentre a subtração e a multiplicação, eu resolvo primeiro a multiplicação. Certo? Então, o vinte e sete está fora de todos os sinais de associação e o treze também está fora de todos os sinais de associação. Isso significa que eu vou repetir eles até embaixo, até que todos os sinais de associação sejam eliminados. Assim como o treze. Então, vamos lá. Vinte e sete mais, abre chave, quatorze mais três vezes, abre cochete, cem, dividido, cheguei no parênteses. Eu vou resolver primeiro a subtração ou a multiplicação? A multiplicação, certo? Então, vou repetir o dezoito, abre parênteses, vai continuar com parênteses porque tem três números dentro dele. Então, repete o dezoito, o sinal de menos, e multiplique quatro vezes dois, que é oito. Ok? Fecha parênteses, repete o sete, fecha cochete, fecha chave, dividido por treze. Ainda existe um parênteses, vamos eliminar ele agora porque só tem dois números dentro dele, que é dezoito, dezoito menos oito. Repete o vinte e sete, sinal de mais, abre chave, quatorze mais três vezes, abre cochete, cem, dividido, pô, cheguei no parênteses. É chato esse processo, mas é necessário, certo? Porque se não for assim, sua expressão numérica vai dar errado. Dezoito menos oito é dez, repete o mais sete, fecha cochete, fecha chave, dividido por treze. Ok? Se parênteses foram eliminados, foram eliminados, certo? Agora vamos eliminar o cochete. Dentro do cochete tem uma divisão e tem uma adição. Primeiro eu resolvo a divisão, certo? A prioridade é da divisão. Repete-se o vinte e sete, mais, abre chave, quatorze mais três vezes, abre cochete. Vai continuar com o cochete porque tem três números. Cem dividido por dez é dez, né? Porque dez vezes dez é cem. Mais, sete, fecha cochete, fecha chave, dividido por treze. Sinal de igualdade. Ok. Dentro do meu cochete agora só tem dois números, certo? E é uma adição de duas parcelas. Agora ele será eliminado. Repetindo tudo novamente, vinte e sete, mais, abre chave, quatorze mais três vezes, dez mais sete, dezessete. Pronto. O cochete foi eliminado. Fecha chave. Dividido por treze. Agora, eu só tenho um sinal de associação, que é a chave. E dentro dessa chave tem uma adição e uma multiplicação. Eu vou dar prioridade para a multiplicação. Sempre. Multiplicação. Repete o vinte e sete. Sinal de mais. Abre chave. Repete o quatorze. Mais, três vezes dezessete, cinquenta e um. Fecha chave. Dividido por treze. Ok? Agora dentro da chave só tem dois números e eu vou eliminar agora. Vinte e sete, mais, catorze mais cinquenta e um, vai dar sessenta e cinco, certo? Dez mais cinquenta e um, sessenta e um, mais quatro, sessenta e cinco. Cada um soma do jeito que achar melhor, tá? Dividido por treze. Agora não existe mais sinal de associação. Só tenho três termos. Há uma adição e uma divisão. Eu vou dar prioridade para a divisão. Repete o vinte e sete mais sessenta e cinco dividido por treze. Vai dar quanto? Qual número eu multiplico por treze que dá sessenta e cinco? É o cinco. Cinco vezes treze. Sessenta e cinco. Ok? Por fim, cheguei no resultado. Vinte e sete mais cinco. Trinta e três. Esse é meu resultado final. Expressão resolvida. Ok? Encerramos agora a nossa aula de hoje. Por hoje é só isso. E até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que vocês fiquem por dentro dos novos vídeos que serão lançados. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.